Música Olá, hoje é quarta-feira, 27 de maio e está começando o Multiplix Notícias Noite. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Militar impediu a realização de um buzinaço que pedia flexibilização das medidas restritivas em Nova Friburgo. De acordo com a PM, a carreata teve início em Olaria, seguindo no sentido centro da cidade. Agentes do Posto de Policiamento Comunitário de Olaria viram o movimento e conseguiram interceptar a carreata na Praça Getúlio Vargas. Três condutores foram abordados e conduzidos para a delegacia, onde, segundo a assessoria da Polícia Civil, o fato está sendo registrado de acordo com a legislação vigente. Carreatas estão proibidas no Estado por uma determinação judicial da 25ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A grande massa de ar polar que chegou ao Brasil na sexta-feira passada, enfim derrubou os termômetros na região serrana do Rio. Desde ontem, as temperaturas caíram. Em Nova Friburgo, segundo o IMET, a Estação Meteorológica de Salinas, na zona rural do município, registrou 3,7 graus no início da manhã de terça. Durante a madrugada desta quarta, a temperatura chegou a 3,5 graus, sendo essas as menores temperaturas do Estado do Rio de Janeiro até o momento. Confira agora a previsão para o restante da semana em Nova Friburgo. Quinta-feira de tempo aberto e não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 7 e 15 graus. Na sexta, o termômetro desce ainda mais, mínima de 6 e máxima de 15 graus. E o frio continua no final de semana. No sábado, a previsão também é de céu aberto, mínima de 8 e máxima de 16 graus. No domingo, as temperaturas podem variar entre 8 e 17 graus. A prefeitura de Nova Friburgo anunciou que irá distribuir cestas básicas para todos os alunos da rede municipal de ensino, que não são inscritos no Cade Único. O executivo está fazendo um levantamento das famílias e informou que as cestas começarão a ser entregues na segunda quinzena de junho e que será feito um aditivo ao processo licitatório já existente, mantendo o mesmo preço de custo, R$ 83,73, por unidade da cesta básica. E falando em alimento, no mês de maio é celebrado o Dia Nacional da Doação de Leite Humano. Mas não há muito o que comemorar neste ano. Por conta da pandemia, o número de doações caiu cerca de 90%. E o estoque do banco de leite do Hospital Maternidade de Nova Friburgo está comprometido. No dia 19 de maio, foi celebrado o Dia Nacional da Doação de Leite Humano. A data tem como objetivo alertar a importância do leite materno para os bebês. E como muitas mães não conseguem amamentar, o banco de leite é fundamental para alguns pequenos. Os benefícios do leite humano são indiscutíveis. Tanto do ponto de vista nutricional, por tratar-se de um alimento perfeito para os recém-nascidos. Ele é nutricionalmente equilibrado, possui todos os nutrientes de maneira completa e adequada. E, principalmente também, não menos importante, com relação à questão imunológica, de defesas que o leite humano confere ao recém-nascido. Com a pandemia, as doações de leite humano acabaram tendo uma queda de 90%, o que afetou a quantidade de estoque do Hospital Maternidade de Nova Friburgo. Devido à questão da pandemia, que afetou de uma forma geral todos os bancos de leite e com o nosso não foi diferente. As doações diminuíram e isso ocasionou uma diminuição do nosso estoque. De acordo com a nutricionista e responsável pelo banco de leite materno, a doação é extremamente importante, já que pode ajudar muitos recém-nascidos. Um frasco de leite é capaz de alimentar 10 bebês, até 10 bebês em função da quantidade. É claro que isso é variável em função da quantidade que cada um vai receber. E para realizar a doação é preciso estar em bom estado de saúde e procurar o Hospital Maternidade através do telefone. A princípio, qualquer mulher que esteja amamentando e com excedente na produção do leite, quer dizer, o neném mama e sobra, e estando em boas condições de saúde, ela está apta a ser uma doadora de leite. É só procurar o banco de leite aqui do Hospital Maternidade Mariduta de Castro através do telefone 25220514 ou 25229345, que nós daremos todas as orientações que forem necessárias. Termina hoje, às 23 horas e 59 minutos, o prazo de inscrição para o Enem 2020. O Exame Nacional do Ensino Médio ainda não tem uma data definida para acontecer, já que o Ministério da Educação adiou a prova. Apesar disso, essa é a última oportunidade para quem deseja realizar o Enem 2020. 2019 foi um ano com muitas ocorrências de queimadas em todo o país. Em Teresópolis, foram mais de 350 registros de fogo em vegetação, mais que o triplo do ano anterior. E para evitar que o problema se repita este ano, o 16º Grupamento de Bombeiros Militar vem trabalhando com ações de prevenção e a ajuda da população é fundamental. Entramos no período de estiagem e com ele vem o aumento no número de queimadas. De acordo com o 16º Grupamento de Bombeiros Militar, no ano passado, Teresópolis registrou um número alto de ocorrências desse gênero. E nesse ano, o problema pode voltar a ocorrer. Em 2019, tivemos mais de 350 ocorrências. Se realizarmos uma comparação com 2018, acarreta um aumento de mais de 350%. Naturalmente, esse ano promete, tendo em vista a falta de precipitações cruzométricas, a falta de chuva, já vem acarretando o aumento de ocorrências de incêndios florestais. De maio a novembro, o índice de queimadas sobe consideravelmente. E a maior parte dessas ocorrências é por causa humana. As principais causas de incêndios florestais, infelizmente, são dolosas. As pessoas colocam fogo para limpeza de terreno, tirar aquele resíduo do seu terreno. Questões de agricultura, questões de especulação imobiliária. E isso é muito prejudicial para esse período do ano. Tendo em vista que a vegetação fica muito desidratada e propícia a iniciar na combustão e naturalmente o incêndio florestal. Os incêndios, além de afetar a natureza, são responsáveis ainda por problemas respiratórios. E nesse ano, isso pode ser ainda mais grave. Já que estamos no meio de uma pandemia que atinge principalmente a respiração. Esse ano é um ano bem atípico. Com o novo Covid-19, um dos principais sintomas são problemas respiratórios. Naturalmente, nesse período do ano, período de estiagem, aumento dos incêndios florestais, acarreta maiores índices de pessoas com problemas respiratórios. Naturalmente, com o Covid-19, isso pode acarretar um prejuízo ainda maior para a sociedade. Para tentar diminuir as ocorrências, o 16º grupamento vai realizar um trabalho de prevenção. Esse ano, nós estamos fazendo um levantamento junto às regiões com maior índice de fogo e vegetação. Para realizar um trabalho preventivo junto a essas comunidades. Vamos realizar também uma parceria junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para realizarmos atos coercitivos e de prevenção. Estamos realizando umas reuniões periódicas junto às outras autoridades, Ministério Público, Delegacia, Polícia Militar, para realizarmos uma tarefa em conjunto, junto a essas comunidades, para realizarmos trabalhos preventivos. E nesta quinta-feira, os postos Tunicassuga, Valdir Costa e Silva Henrique Brown, em Nova Friburgo, estarão vacinando contra a gripe. O público-alvo nesta etapa são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, puérperas até 45 dias, gestantes, pessoas com necessidades especiais, pessoas de 55 a 59 anos e professores da rede pública e privada. A vacinação acontecerá das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Lembrando que essa é uma vacina contra a gripe e não tem nenhum efeito sobre o novo coronavírus. O Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Eu espero você amanhã às 18 horas. Uma boa noite e até lá!